E aí galerinha do canal André de 2014 Maníaco Vamos continuando com a série de Ted Trigger 2 Vamos esperar aqui Carregar o WPJ Para a gente começar a jogar Melhor nível de técnica Para aumentar a receita Das listões Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desculpa, demore Pessoal, fui abaixar a televisão aqui Que o ódio estava saído E vamos lá Vamos lá Vamos ver Oi doçura Oi doçura Oi doçura Bom te ver de novo para terminar o desafio Ok 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 Vou escrever os analgésicos aqui Equipamento Aqui Equipamento Vamos lá Tudo bom Tudo bom Vamos continuar aqui Olha lá Vamos 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 lá. 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 Vamos lá.